Não me metem mesmo. Acham que são fortes, né? Não, 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 não. Não, 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 não. Eu quero sair daqui. Seth, você não vai se sair bem dessa, está ouvindo? Perfeito. Venha, ninja. Você será a chave para a destruição de Keppern e dos Power Rangers. Tudo bem, Tommy? Estou pensativo. É, eu estou preocupado com a gente, só isso. O médico disse que ela vai ficar legal. Eu sei, mas ela ter caído no trem é estranho. Você tem razão. Maravilha, a família monstro voltou. Pode ir dando fora, Tommy. Só queremos a menina entregue e não haverá problemas. Nem pense, Rita. Nunca colocará as mãos nela. Eu estava esperando que dissesse isso. É, vão se dar mal. O que será que eles querem? O que diz aí, Tommy? É, sobre o ninja. Se a Keppern não se entregar até o fim do dia, eles vão jogá-lo no Mar da Tristeza, onde ficará para sempre. Eu tinha medo que isso aconteça. Não se preocupe, Catherine. Não deixaremos que nada te aconteça. Temos que agir rápido.